Boa noite, gente linda! Você está assistindo ao Momento Impactada, o jornal Plus Size favorito do seu coração, com as notícias mais legais, mais incríveis e as que eu mais gosto do universo Plus Size. Vamos então às notícias da terceira semana de setembro. Instagram anuncia redução do alcance de postagens sobre dietas e procedimentos estéticos. Esse momento está acontecendo mesmo, gente linda, e eu acho que essa é a notícia mais legal do Momento Impactada dessa semana. Porque essa semana a plataforma anunciou que vai banir propagandas sobre procedimentos estéticos e dietas para o público menor de 18 anos. Principalmente se elas forem impulsionadas com dinheiro ou se elas tiverem algum código promocional. Ou seja, essas propagandas disfarçadas ali por trás de uma dica de amiga ou compartilhadas por alguma influenciadora que podem afetar a autoestima das jovens vai ser completamente excluída. Claro que as matérias informativas sobre dietas, aquelas que têm o intuito de informar mesmo e não de vender alguma coisa milagrosa, vão continuar existindo, até mesmo porque todo mundo tem o direito de se informar sobre qualquer dieta. Então isso vai continuar sendo respeitado. Porém, muito provavelmente, a gente vai ficar livre daquelas propagandas esquisitas que aparecem poupando na nossa tela, falando o tempo inteiro que o nosso corpo é errado. Segundo a gerente de política pública do Instagram, cujo nome é Emma Collins, o objetivo é reduzir a pressão que as pessoas às vezes podem sentir como resultado das mídias sociais. Acreditamos que esse é um passo positivo na proteção das pessoas no Instagram. Vale lembrar que o Instagram também é do mesmo grupo do Facebook, então as medidas também serão válidas para o Facebook. Inclusive, na próxima atualização do aplicativo Instagram, já vai estar disponível o botãozinho para você denunciar. A nova opção vai ser de denúncia para produtos dietéticos ou estéticos. Olha, gente, eu vou falar que quando o Instagram tirou a visibilidade lá do número de likes, eu dei uma revirada nos olhos e fiquei pensando, poxa, deve ter algum motivo comercial por trás disso. Mas agora, com essa resolução, eu realmente acho que isso é bem saudável para quem usa o aplicativo e para quem está nas redes sociais. Principalmente para as meninas mais novas que ainda estão em formação de personalidade e são as que mais sofrem com distúrbios alimentares. Então essa medida me deixa muito feliz mesmo, de verdade. E eu só estou aqui imaginando como é que vão ficar as blogueiras das comidinhas da terra e dos desinchazes. blogueira Lu Ferreira, também conhecida como a Chata de Galocha, lança a coleção que atende até o tamanho plus size. Essa semana aconteceu o lançamento da coleção da Lu Ferreira, também conhecida como Chata de Galocha, com a Dafite. O evento aconteceu num restaurante super descolado aqui de São Paulo e contou com várias influenciadoras, tanto as padrões quanto as plus size. Nomes como Rita Carreira, Isabela Atrade e Ariane Freitas estavam por lá para dar o ar da graça. A coleção da Chata pra Dafite conta com sapatos e roupas com uma pegada um pouco mais sóbria, com tons neutros e pastel e vão da numeração PP até o G3, que dá mais ou menos uns 50 a 52. Os preços variam de R$69,90 a R$189,90 e já estão à venda na Dafite, que é uma loja online que entrega em todo o Brasil. Eu achei incrível que a Lu, mesmo sendo uma blogueira magra, pensou na gente na hora de lançar uma coleção. Lembrando que a Júlia, irmã da Lu, já tinha uma experiência ali com o público plus size quando ela estava à frente da marca Nila. E agora a pergunta que fica é quando será que a Chata vai lançar a sua própria coleção de galochas, não é mesmo? Eu queria muito uma galocha plus size, vou ser sincera. Lu, lança uma galocha, por favor. Gordos de Salvador não precisam mais passar pelas catracas dos ônibus municipais. Minhas gordas e gordos de Salvador, agora vocês estão resguardados pela lei e não precisam mais passar pela humilhação de ficar preso na catraca dos ônibus. Veja bem, um projeto de lei foi aprovado e publicado essa terça-feira, deixando claro que qualquer pessoa gorda que não se sinta confortável em passar pela catraca, que ache que a catraca é muito pequena perto do seu corpo, pode entrar por qualquer uma das portas do ônibus e informar o cobrador de que aquela catraca é muito pequena para si e ela não vai passar por isso. E aí ela vai lá, paga o seu bilhete e fica tudo certo, você pode ficar aonde você entrou. E olha, gente, francamente, você pode até ficar um pouco com vergonha a princípio de ter que avisar ali o cobrador de que você é gorda. Porém, bote o seu direito em prática, sabe? E nessas horas, tente ser o mais realista possível. E qual é a realidade? Nosso corpo é maior do que a catraca. O ideal é que a catraca fosse maior? Sim, o ideal é que a catraca fosse maior. Mas enquanto as estruturas físicas não mudam, existe lei que resguarda o nosso direito de ir e vir. Então bota o seu direito em prática e se você não se sentir confortável em passar pela catraca, vai lá no cobrador e fala, olha, vou ficar aqui na frente ou vou ficar aqui atrás e não vou passar pela catraca. A mesma coisa funciona para as mulheres grávidas. E você também não vê ninguém colocando nenhum peso moral, não vê a grávida se sentindo inferior ou envergonhada de virar para o cobrador e falar, não vou passar pela catraca porque estou grávida e não caibo. Então também não coloque esse peso no seu corpo e bota os seus direitos em prática. Inscrições para desfilar no hashtag Moda Plus estão abertas. Se você não conhece o hashtag Moda Plus, é um evento que acontece mais ou menos a cada dois meses no Rio de Janeiro. Está vendo, gente? Para quem fala que só tem coisa em São Paulo, o hashtag acontece quase todo mês no Rio de Janeiro. Bom, a novidade é que em agosto o hashtag voltou com o seu circuito de desfiles durante o evento. E o legal é que eles abrem para o público se inscrever para desfilar. Então você não precisa ser uma modelo profissional para desfilar lá, mas se você tiver interesse em ter essa experiência, você pode se inscrever e tentar participar desse momento fashion aí para ver se é a sua praia de repente, não é mesmo? As inscrições vão abrir a partir do dia 23 de setembro, segunda-feira. E para ter mais informações, siga o perfil do evento nas redes sociais, que é arroba hashtag Moda Plus. O próximo hashtag Moda Plus acontece dia 19 de outubro no Tijuca Tênis Clube e a entrada é gratuita. Thalita Laleme expande sua linha de acessórios e passa a vender roupas de tamanho plus size realmente grandes e a preços pagáveis. Se você não conhece os acessórios super divertidos da Thalita Laleme, recomendo que você conheça. E aproveite esse momento para conhecer também a Uzi Laleme, que é a parte de roupas plus size que a Thalita lançou recentemente. Com peças do tamanho 50 ao tamanho 64 e a partir de R$45,00, a Thalita está fazendo uma moda fashion, jovem, ousada e bem sensual para as gordas que gostam de ir para a balada e ficarem bem gatonas em todos os lugares. Então conheça, super apoio a marca, achei demais, achei muito legal mesmo. Os tamanhos serem realmente grandes e as peças serem bem assim, com transparência e ousadia mesmo, sem preconceitos com o corpo gordo. Desejo todo sucesso do mundo. O Evoluiu Challenge está tomando conta de toda a internet e blogueiras plus size de Santos a Manaus entraram na onda. Vai, Pokémon! Vai, Charizard! Togo no rabo. Sabe-se lá, Deus, de onde surgiu esse inferno, desse desafio? Mas o Evoluiu Challenge consiste em o quê? Aparecer completamente descabelada, sem maquiagem, de cara limpa, começar a cantar a musiquinha Evoluiu do MC Kevin O'Kris e Sodré. Parece nome de construtora, né? Tudo bem. E aí depois, na hora do refrão, as meninas aparecem, pã! Todas maquiadas, transformadas ali e todas prontas. Eu teria super passado batido por esse desafio, não teria nem dado bola, se não fosse o fato de eu ter me deparado com várias gordas maravilhosas, fazendo o desafio e entrando também na brincadeira. O que eu acho super saudável, né, gente? Blogueiras como Tati Lovato, de Santos, a Cinderela de Mentira, de BH, e a Gordéia, de Manaus, fizeram os seus Evoluiu Challenge. Então, muito engraçados, vale a pena ver. Bom, que fique bem claro que eu já acho elas todas bem maravilhosas, sem maquiagem, e pra mim, o Evoluiu Challenge é só uma evolução de passo a passo de maquiagem. Porque elas, como sem maquiagem, pra mim já são super bem evoluídas. Pela primeira vez na história, Centauro vai vender coleção fitness até o tamanho 66, e a inauguração é nesse domingo. Calma, gente, vocês não estão tendo um déjà vu. Eu já falei essa notícia aqui na semana passada, mas é que o evento é esse domingo e eu estou super empolgada. E eu estou aqui, de novo, convidando todo mundo que está assistindo esse vídeo, magra, gorda, alto ou baixa, a se encontrar comigo na Centauro do Shopping Anália Franco, aqui em São Paulo, a partir das 4 horas até as 8 horas da noite, nesse domingo, dia 22. Como já me fizeram essa pergunta nas redes sociais, não vai estar à venda em todas as Centauros, somente em algumas Centauros selecionadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Mas caso você não seja de nenhum desses estados, tem tudo à venda na Wondersize online que entrega para todo o Brasil. Então, gente, espero muito vocês lá no domingo para a gente se encontrar, dar abracinho, dar beijinho, ser feliz e comemorar esse feito porque é a primeira vez que uma loja grandona de artigos esportivos abraça com força essa nossa causa e realmente se dispõe a colocar até o número 66 em suas araras. Então, ó, bora lá, a gente se vê domingo. E chega ao fim a nossa edição do Momento Impactada dessa semana. Essa foi a terceira semana de setembro com notícias muito incríveis para o universo plus size, para o universo feminino, para o nosso universo. Amei as notícias de hoje. Para mim, acho que é um dos melhores momentos impactados que a gente já fez por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui qual foi a notícia que vocês mais gostaram, o que mais impactou você e a sua vida. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos e dar o seu joinha para ajudar esse vídeo a espalhar o mundo e todo mundo ficar sabendo das boas notícias. É isso, gente linda. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui e a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração. Momento impactada. Momento impactada.